Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Comando Trigger Agora, vamos lá passar por aquela porta ali com certeza Oh meu Deus, o que é isso? Iniciando sequência de comando O que é isso? Nádia, vamos desmagar essa coisa Então, esse boss O que você tem que fazer de principal, cara? Meu, foca em detonar essa galerinha aqui depois Porque tipo, em qualquer momento que você atacar o boyzão ali Opa, já derrotei aquele E eles estiverem vivos, eles te dão um ataque muito absurdo Em trupla ou trio Então é melhor se livrar desse contra-ataque E assim, sinceramente, nessa parte aqui do jogo Acho que o ataque funciona até melhor do que qualquer coisa E é bom usar mais habilidade pra você... Cara, vamos ver como é que vai sair isso aqui Um golpe de volta tirando 60 Esse aqui tirou 63 Vamos ver como é que vai sair o turbilhão de fogo Mas eu acho que ele não vai tirar muito dano também Zero É, fogo, ele é resistência a fogo E aí, vai ter que ver como é que vai sair do outro lado Bora rapaziada Não vou usar a Marley Ah o que que adiantou? Tentei usar, botar a Marley porque o golpe dela é mais fraco e não ia despeitar o ataque do foda A Marley não, Nádia, Nádia, despeita Eu chego, boto o nome dos outros e não sei o nome das pessoas Agora é só atacar até morrer, senão vou ter que começar a fazer uns, mas para eles eu poder recarregar minha vida Pô, o clone já está com 49, o resto abaixo de 100 já Ah só que abaixo de 100 não quer dizer tanta coisa, porque minha HP é 130, 140 Morre 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 Acho que eu tenho que voltar lá e falar de novo com o corpo morto do cara lá. Fedido a putrefação. Ah, aquele rato é macho que apenas uma estátua. Ele sabe o segredo dessa cúpula. Capture-o. Ok, eu não tinha liberado o mapa daqui também, né? Que bom que... Mas tá aí, deve ser ele. Peguei. Segure LR e acerte a parada. Ok. Cara, eu não sei quando foi, mas tem uma vez que eu fui fazer isso e eu... Eu acho que o meu controle estava meio zoado, sei lá, mas foi tipo muito infernal. Então é isso, segura o LR junto e aperta X. E é isso, vamos lá. Vou botar contra essa galera aqui. Vou botar logo pra recarregar o meu... Ah, nem alcanço meus dois. É, deixei o robô matar todos eles, né? Deixou ele de bola. Nossa, esse robô tem vida, hein? Ah, morreu. Super Eder, ok. Vai pegar ela pra cá. Se eu não me ganho, esses insatírios dão uma boa quantidade de XP, não tenho certeza não. Ah, não deu tanta pano, achei que daria mais, ok, esses aqui eu não preciso voltar, vou continuar subindo, tá, o mapa inteiro descoberto, vou voltar para isso aqui porque eu nunca vi um desse antes e bom que vai ser adicionado ao meu bestiário. Não que eu não vá lutar contra vários desses daqui a pouco, é, agora eu nem vou ganhar mais TP porque todo mundo aprendeu todos os golpes que tinham para aprender. É, isso aqui que é o lugar, esse deve ser o supercomputador, ótimo, ele ainda está operacional, se executarmos uma pesquisa em distorções temporais, talvez possamos achar nosso portal. Consegui? Tem o leste dali, tá, é doido, né, que tipo isso aí é ano o quê? 2300 e a Lucca do ano 1000, tem conhecimento tecnológico para mexer nisso. Lá, cúpula prota, deixe tudo com Lucca, quem imaginaria aqui que essa máquina poderia dizer algo do tipo? E o que esse botão faz? 1999 depois de Cristo? Registro visual dos dias de larvas. Tá caramba! Essa dia sonora é impecável demais, nossa senhora, eu fico sempre arrepiado. É, rapaz, o que foi isso? Larvas, foi isso que destruiu o mundo? Então, esse é realmente o nosso futuro? Não, não pode ser, não posso acreditar nisso. Isso não pode ser como o mundo termina. Crono. Ei, é isso, nós podemos mudar, mudar a história assim como o Crono fez quando me salvou. Nós temos que fazer, certo Lucca? Certo, Crono? Ah, show legal que vou ficar sem... É, infelizmente nós temos portais que nos deixarão andar pelo tempo. O que nos diz, Crono? Vamos fazer, né? Certo, cidade decidida. Vamos fazer. Uma coisa de cada vez, vamos voltar ao nosso tempo e ver se podemos encontrar qualquer informação sobre esse lado. Próxima parada, Cúpula Tato. Bora lá galera, olha lá. Uma música de... Uma música muito boa. Uma música de herói. Uma música de droga. Parada aí, eu roubou. Ah, são os dois. Ah, para aquela área ali, o que mais tem para... Ah, não sabia que isso importasse não iria dar... Pô, mas ele mata todos os ratos para mim? Bora, bora! Nossa, olha o trajeto... Ele deu o maior trajeto para chegar no rato para depois voltar pulando... Aí, mais um levelzinho quase... Opa, nem sabia que tinha isso aqui não... Bora, Luca, taca fogo ali! É, agora o mapa daqui está 100% completo, então eu posso voltar tranquilamente para a galera lá, dar a semente para a galera e poder começar a focar em atravessar o... Nem lembro qual o nome da parada... Opa! E aí galera, vocês estão de volta? Vamos lá... 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 Ah... Vamos lá. E o que descobriram? Esse é o nosso futuro. Que susto da porra. Ai, toma por isso que precisa daquilo. Nossa senhora do céu, hein? Ainda vou levar um susto com essa porra quando eu for de ataque. Nossa senhora do céu. Quem se importa? Onde é que está a comida? Isso foi a única coisa que restou. Uma semente. Vocês não sabem por quanto tempo esse Enertron irá aguentar. Essa semente pode ser sua última esperança. De qualquer jeito, apenas fiquem vivos. Não desistam. Nós não iremos também. Hum, vocês são um grupo estranho. Diferente de nós, de alguma forma. Você quer dizer por que não perdemos nossas esperanças? Esperança. Essa é uma palavra que não escuto há muito tempo. Dá uma sensação de conforto. Não sei que tipo de semente é essa. Mas irei dar o meu melhor para fazê-la crescer. O que é isso? Pode ser o que precisávamos. Vocês estão indo para a cúpula própria, então. Precisaram passar pela área 32. Levem isso com você. Como tinha a chave da moto? É uma chave para a moto a jato, estacionado nas ruínas da área 32. Eu costumava dirigirem quando era jovem. Espero que ainda esteja funcionando. Eles têm mais robôs poderosos naquela roupa. E comandam o lugar. Se cuidem e não percam as esperanças. Ok, sai da frente, sai. Claro que eu vou usar o Enerternum. Enerternum é Enerternum. Acho que é Eternum só o nome disso. Só que eu... Eu fico botando um porreiro de letra no meio do negócio, né? Ela vira Enerternum. Soa mais mágico, né? Então, o que acontece? Eu iria finalizar o episódio por aqui. Só que antes eu vou lá na arena para ver o meu bichinho e vou lutar com ele. Ah, você chegou em boa hora. Que bom que ele estava com medo de chegar aqui e não ter treinado ainda, né? É, ele não mudou de forma. Mas aumentou o poder. Diminuiu a precisão, vigor e confiança. Nossa, ele não confia em nada em mim. Ou em mim, ou nele mesmo, não sei. Vou lutar aqui. Essa é a primeira vez. Certo, esse é o abismo, um monte de monstros, tá? Alguma coisa. Ah, agora que eu levei uma coisa também. Que eu tenho que ter o item que ele usa na batalha. Tá, vamos batalhar sim. Eu quero... Lutar com o premium. Vamos para o campeonato 1, né? Que ele está fraquinho ainda. Ah, ele tem menos vida que eu. Ah, mas eu uso o mafo, eu acho que... Ah, ah! Aí, esse ataque é maneiro, hein? Nossa, arregacei. Ganhei um anel frenético. Ok. Eu quero ganhar uma coisa mais interessante, né? Ah, ele é igualzinho o meu aí e tal. Eu não sei se eu, tipo, não usar nenhum item. Ele simplesmente só bate e... É, acho que eu vou... Opa! Eu não sei, acho que eu vou ter uma resistência boa para isso, né, cara? É, eles não estão ganhando muito dano. Ficar nessa de cabeçada, acho que vai ser a solução mais tranquila. Aí, derrotei. Sopa de resto. É, eu não estou conseguindo as coisas muito boas, não, sinceramente. Eu vou... Botar ele para treinar de novo. Ah, então luta na parada, sobe a confiança dele. A confiança dele estava em 10, agora está em 18. Vou botar isso aqui de novo e... E continua pondo força, né? Força é bom. Não se machuque! Boa sorte! E é isso aí. No próximo episódio eu vou estar continuando a história lá no futuro. E, claro, eu vou salvar aqui primeiro. E... Não, eu vou fazer... Eu não vou seguir para a corrida na hora. Eu vou fazer aquela areazinha do canto para não ter que fazer no futuro. Porque depois eu vou ter que fazer um negócio que quando estiver muito mais forte, fica bem mais sem graça. Então, até o próximo episódio. É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!